Daí pro Neymar, uma grande área, a esquerda fez o corte, invadiou o Atida! Goooool! E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre Copa do Mundo. Você sabia que os bancos vão mudar o horário e que a bolsa vai funcionar normalmente durante a Copa? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, as agências bancárias vão funcionar com horário especial nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo pela Copa do Mundo na Rússia, que já começou hoje. A bolsa de valores, no entanto, vai seguir com funcionamento normal, inclusive durante os Jogos do Brasil. A estreia do Brasil na Copa vai ser contra a Suíça no próximo domingo, dia 17, às 15 horas. E as partidas seguintes da primeira fase vão ser contra a Costa Rica, no dia 22, às 9 horas da manhã. E contra a Sérvia, no dia 27, às 15 horas. Daí então, os bancos vão funcionar 2 horas a menos. Os bancos de todo o país, o banco de todo o Brasil, poderão funcionar até 2 horas a menos em dia de jogo da seleção brasileira na Copa. Mas preste atenção, somente nos dias dos Jogos da Seleção, segundo a medida que foi publicada pelo Banco Central. Nesses dias, as agências vão ter de estar abertas ao público por pelo menos 4 horas. Normalmente, elas abrem por 6 horas, né? Então, assim, os bancos já não trabalham muito, agora eles vão trabalhar ainda menos. A medida do Banco Central, ela não determina exatamente quais os horários de funcionamento das agências bancárias nos dias de jogos do Brasil. Fica a critério, então, de cada instituição decidir se vai abrir mais tarde ou se vai fechar mais cedo, ou se vai fazer uma pausa durante o expediente, desde que respeitada as 4 horas de atendimento ao público. As agências também vão ter de afixar avisos sobre a mudança no horário de atendimento com antecedência mínima de 2 dias úteis, de acordo com o Banco Central. Porém, a Bolsa de Valores, ao contrário dos bancos, vai funcionar normalmente. A Bolsa de Valores vai funcionar no seu horário regular durante a Copa do Mundo, inclusive em dias de jogos da seleção brasileira, de acordo com o comunicado publicado em seu site. Com isso, os negócios vão ser realizados das 10 da manhã até as 17 horas, que é o horário de Brasília. Então é isso, pessoal. Vai ter mudança aí no banco, né, pra você que tem que resolver alguma coisa no banco. Fique atento nos dias de jogos da seleção brasileira, porque vai funcionar sim os bancos, mas vão funcionar com menos horas aí, né. E se você é investidor da Bolsa, tudo normal. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Eu queria que você comentasse também. Você acha certo os bancos diminuírem a carga horária pra poder ver os jogos da seleção brasileira? Deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link pra você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro pra poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho